Eu sou um defensor e gosto muito do Tibia Solo, jogar sozinho, né? E hoje eu dou início a uma série de apenas dois capítulos, onde nós veremos qual é o limite, quais são as hunts mais fortes que é possível você chegar jogando sozinho e fazer uma comparação com hunts que são feitas verdadeiramente pra gente jogar solo. Nesse primeiro teste, a gente vai colocar aqui, a gente, né? Nós iremos colocar aqui o cenário perfeito, perfeito, perfeito. A hunt mais difícil do jogo, que é a Rottenblood, uma das hunts, né? E a criatura bustada, porém a pessoa caçando solo. Quanto de XP e quanto de profit ela tá fazendo nesse cenário perfeito? Bustado, comprei, criatura bustada do dia e comparar com os números da hunt real. É importante a gente lembrar aqui que eu, Tibia Emprego, Henrique, não tenho capacidade de fazer essa gameplay e nem um personagem pra isso. Então a gente paga alguém que faça isso. Então vai até uma propaganda gratuita aqui. Quem irá guiar as imagens dessa série de dois capítulos é o Mestre Nolol. Ele é um streamer, então vou fazer essa propaganda aqui gratuita pra ele, justamente porque ele faz esse, ele streama esse conteúdo diferente de quem joga solo. E eu gosto de colocar pra cima quem joga solo, eu admiro muito quem joga solo. Mas pra vocês entenderem, a gente paga, então, cerca de 200 tibia coins por hora de imagem. É um valor que muita gente pode achar que é pouco e tal, mas, poxa, são 40 reais por hora e o nicho tibia, ele não rende tanto dinheiro assim. Vou mostrar pra vocês aqui, tô sendo bem transparente porque eu posso trazer mais conteúdos assim. É uma relação que todo mundo ganha, na minha opinião. Aqui temos alguns exemplos, né? Por exemplo, esse vídeo da rotação de boss, eu gastei 50 reais pelas imagens e ele rendeu aqui uns 100 reais, né? Só que tem o preço de edição ainda, que eu pago uns 40, 50 reais, porque o editor, ele é contratado mensal, né? Então, tem o custo ali do dia. Tem esse outro aqui, que eu gastei uns 100 reais de imagem, porque são uma hora de cada personagem, mais a edição. Tem esse outro aqui, que deu, esse aqui deu um valor bom. Deu, sei lá, 20 dólares em... E aqui eu gastei só uma hora de imagem, mais a edição. Então, ficou elas por elas. E tem os vídeos que dão prejuízo, né? Esse aqui, por exemplo, foi 200 tibia coins de imagem, e mais a edição, e deu 5 dólares. Enfim, eu acredito que seja uma relação de ganha-ganha, onde eu consigo trazer conteúdos para vocês, onde eu não tenho capacidade de gravar, e a pessoa que trouxe a gravação aqui, ela também ganha um dinheiro legal, porque o loot, o profit, fica todo com ela e tal. É um bônus. Eu acho que todo mundo ganha. Você que está assistindo, eu que mantenho o canal atualizado com conteúdos que eu não posso trazer, é isso. Então, fica ligado na aba comunidade, que quando eu tiver uma ideia, eu posso lançar uma proposta lá, e você pode gravar para a gente 200 tibia coins por hora. Vamos ver aqui a gravação do Nolol. O Tibia Trade é o lugar onde você pode anunciar que compra ou vende um item em qualquer servidor. Está tendo dificuldade de encontrar ou vender aquele item? O Tibia Trade pode te ajudar de forma gratuita. E o Rubinote é o melhor e maior servidor alternativo de tibia da atualidade. Agora são 9 da manhã, e conta com 5.200 pessoas online. Então, se você quiser jogar um tibia de uma maneira mais fácil e descontraída, Rubinote é a minha indicação. Não tem enrolação, time emprego? Cadê a Hunt? Gente, eu concordo. Acho que hoje eu demorei bastante mesmo. É o seguinte, hoje, nesse teste do primeiro capítulo, serão só dois, nós temos aqui o cenário perfeito. Não existe um cenário melhor do que o de hoje para a gente fazer uma comparação, tá? Então, é por isso que esse episódio está separado dos outros. Os outros episódios serão as quatro hunts, ou três hunts, mais difíceis do jogo em um dia normal, que será Livraria, Soul War, Gnoprona, e talvez Rottenblood de novo, onde a gente vai ver os números que ele faz solo, tá? É o seguinte, nesse dia aqui, nós temos o melhor cenário. O Converter, que é essa criatura aqui, nós temos também uma Prey de Ataque, ele é a criatura boostada do dia. Ou seja, ele está dando duas vezes a XP base e duas vezes o loot. Ou seja, de novo, repetindo, nós estamos alavancando muito o nosso XP e Profit. Então, nós temos o melhor cenário possível do qual a gente vai colocar do lado se esse mesmo personagem estivesse caçando com uma PT, mesmo sem a criatura boostada em um spot aqui da Rottenblood. Quais serão os números e a diferença disso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é o seguinte, para esse tipo de hunt, é necessário ser mago, tá? Eu pedi para o Pablo testar também se ele conseguiria matar nem que seja 3, 4 criaturas e não deu. O Knight, ele tem uma cura bem limitada e ele vai negativando. Enquanto o Sorcerer e Druid, por possuir o Exura Vita, o Exura Max Vita, eles não negativam tanto. Acredito que o Paladino, não pedi para ninguém testar, enfrente o mesmo problema. Ele vai negativando aos poucos e a Box não vai morrer. Então, a tendência é que os únicos que consigam fazer isso é realmente o Sorcerer e o Druid. Ainda mais com as novas gemas e evolução de gema, onde dá para ficar com o Exura Vita ainda mais forte. Então, a tendência é que essas hunts que nós faremos os testes seja possível apenas com Druid e Sorcerer, beleza? Para esse teste aqui, está na tela os imbuements dele, dá para ver que ele se defende muito. Tem 4 imbuements de defesa para ele conseguir caçar aqui e ele tem um full set, né? Tirando aí que ele também não tem tier de defesa na elva e meio, que é algo comum as pessoas utilizarem uma elva e meio tier 3, beleza? Comparando já, então, vai, chega de enrolação. Está na tela o analyzer dele nos últimos, em 30 minutos de hunt ou uma hora de hunt, não sei qual que eu vou pôr, mas está aí na tela o analyzer. Desculpa cortar, pessoal, vocês devem ter percebido uma dificuldade de fala no take anterior, é que hoje eu realmente estou me esforçando bastante para trazer esse vídeo, tá? Minha garganta está muito, mas muito ruim mesmo, cara, está até doendo para falar, mas dando continuidade aqui. Com o analyzer na tela nós percebemos, então, um lucro de 2.8kk por hora, lembrando, a criatura está bustada, 2x loot, e a XP na HAL de 7 e pouco, porém, essa XP na HAL ela não conta a criatura bustada, então, o que a gente pode perceber? Que ele está com hora bônus, bustado, e fez 21kk de XP em uma hora, tá bom? Então, é uma XP relativamente boa, e um lucro também muito bom, mas nós temos que lembrar, estamos no cenário perfeito, com criatura bustada, ele tem uma prey de ataque, e, cara, muito risco para caçar aqui, comparar esses números com uma hunt, ele já caça, habitualmente, sozinho, como Ferumbras, engol e tal, é muito risco para pouco retorno, certo? Fazendo uma pesquisa aqui na própria plataforma de lives, onde eu não comprei as imagens, então eu não vou colocar na tela, uma PT do mesmo level que ele, caçando nessa hunt ou uma semelhante aqui da Rottenblood, sem a criatura bustada, ela faz cerca de 17kk de experiência na HAL, então, quando a gente transforma isso, para se essa PT estiver bustada, já é vezes 2,25, que dá, sei lá, 35, mais de 35kk por hora, caçando apenas bustado, sem a criatura do dia, olha só, então, é uma diferença muito grande que esses spots, eles possuem, em relação a uma hunt em PT, esses spots, eles realmente são feitos para caçar em PT, mas eu fico muito feliz em ver que é possível você pelo menos brincar aqui, caso seja seu desejo solo, em relação ao Profit, nós temos 2,8kk, porém, é a criatura do dia, é uma PT que caça nesses locais, conforme eu disse, faz de 2 a 2,5 por hora, e a criatura nem está bustada, fora a XP, que é 3 vezes mais, 2 vezes mais, então, assim, realmente fica uma disputa muito injusta. Então, como considerações finais, como esse primeiro teste foi realmente o melhor cenário, mas nós temos acesso a XP na HAL, que ficou ali cerca de 7kk, e o Profit, mesmo sendo a criatura bustada, é um Profit inferior às hunts que ele faz com muito menos risco, como o Engol ou o Ferumbras Ascendante. Então, infelizmente, a Rotten Blue, de caso você queira vir aqui se divertir e tal, até dá, mas os números, comparado a uma hunt que você caça sozinho, você tem muito menos risco, né, e está de boa. agora, em um dia que a criatura estiver bustada, como esse aqui, que a XP vai ser até que interessante, quiser ir e vir se divertir, acho válido. Mas agora, vamos esperar o próximo capítulo da série e vamos ver quais serão os resultados para Livraria, Guinomprona e Soul War. Então, te espero no próximo vídeo, lembrando que será gravado, então, pelo Nolol, afinal, ele é o cara aí que se aventura nessas coisas, admiro muito, o cara que joga solo. Tamo junto, não vou me estender mais, minha garganta já começou a pegar de novo. Até o próximo vídeo e fui!